Felipe Vieira invade a área, cai na sequência a lambança da zaga do Nova Mutum A bola toca em cima do zagueiro Guilherme Li e vai para o fundo da rede 1 a 0 Londrina Gol contra A reação veio logo na sequência Lohan recebe No meio da zaga E deixa tudo igual, olha aí Zaga mal colocada Aí ficou fácil Para o Lohan empatar 1 a 1 É, era o dia de Lohan Lançamento em profundidade Gabriel falha feio, cai E Lohan não perdoa 2 a 1 de virada Nova Mutum De novo, olha A falha de Gabriel E o gol de Lohan Mais um lançamento E aí o Felipe invade a área e toca na saída Do goleirão 3 a 1 Nova Mutum E o Londrina que jogava por um empate Ia perdendo a sua vaga e muita grana em jogo Aí o Londrina tenta uma reação com o Júnior Fazendo o segundo gol Fazendo o segundo gol Do Londrina 3 a 2 E o Lohan ainda marcaria o quarto gol Seu terceiro no jogo final 4 a 2 Nova Mutum E o Londrina eliminado 3 a 2 1 2 3 2 3 1 2 1 3 5 2 2 3 1 2